Salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online onde a gente vai estar mostrando aí a próxima localização aí da Ganvan, sábado, dia 14 de janeiro a localização da Ganvan, tá? Quem perdeu ontem, no vídeo de ontem, galera, eu mostrei que a Ganvan tava bem aqui, né? Ela tava bem ali, ó, tá nesse local aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Caso não tiver nesse local, onde vai ser a data de hoje, galera, ó aqui, ela tava aqui, tá? Antes dessa aqui tava bem aqui desse lado tá? Tem um vídeo aí mostrando bem aqui, ó tava aqui ela, certo? E a de hoje, galera, vai tá aqui, ó bem aqui nesse laguinho aqui, ó, bem aqui, ó tá? Vai tá aqui e a gente vai tá indo pra lá pra mostrar pra vocês o que que tem nessa Ganvan, né, mano? Na Ganvan, hoje eu vou te opresso, mano porque me falaram que essa aqui era mais rápida, né? Mas eu não acho não, mano sinceramente, eu acho que o o Sparrow é mais rápido pois é, o que que tem na Ganvan, mano? na Ganvan é onde você vai conseguir comprar aquele canhão, né? O canhão elétrico você vai comprar arma pen você vai comprar lança granada você vai comprar lança míssel tudo isso na Ganvan, tá? e com preço mais baratinho, tá? do que o normal aí que você compraria ou talvez você tendo que fazer alguma missão e tal e na Ganvan você consegue fazer tudo isso, beleza? e aí, então, galera então, nessa Ganvan aí, né? você vai conseguir conseguir pegar todas essas armas, mano tá? pra você aí você tá começando agora não tem as armas e quer pegar pegar entre aspas, né, mano? porque você vai comprar elas, né? não é bem pegos, né? é comprados ó lá, já apareceu o ícone da Ganvan ali, ó no mapa tá vendo aqui, ó já apareceu ali o ícone dela, ó chegando aqui perto você vindo aqui perto não precisa estar fora do veículo tá? vocês viram? eu tô aqui em cima da Alpressa e apareceu o ícone, tá? não precisa estar fora do veículo, não e também não precisa ser sessão pública, tá? eu tô na sessão por convite vou mostrar aqui pra vocês ó lá, uma sessão por convite e apareceu aqui, mano ó, aqui, ela vai estar bem aqui, ó tá? nesse local aqui deixa eu só pousar aqui ó, aí, ó aqui, ela aqui, ó tá? então, aqui que é a localização já vou tirar aqui a Thumb, né? que é de praxe a gente tira essa Thumbzinha aqui, ó beleza? aqui ainda tá molhando ainda tá chovendo vamos apontar pra lá pra lá, aí pretei vamos salvar aqui pra gente fazer a nossa Thumb, né? tá visando a marota aí deixa eu salvar aqui prontinho essa aqui foi a de ontem e essa aqui é de hoje, mano tá? a localização e depois eu vou estar disponibilizando as mesmas localizações tá? lá no meu no meu blog, tá? que eu tenho um blog também, tá? então, se você pesquisar você vai achar então, galera essa aqui é a localização da G1 e aqui você chega aqui, ó pode falar aqui com carinho aqui, ó vou falar aqui, ó vou ver as armas as mesmas armas, hein? então, se você pode comprar RPG de precisão canhão elétrico escopeta de ataque lança-pem tem fuzil que é aquele novo fuzil, né? submetrador escopeta de combate taco de beijo arma aí tem coquetel monotov tem mina de proximidade aí, inclusive eu vou até comprar aqui todas elas aqui mas é isso, galera então, essa é a localização amanhã eu tô aqui de volta trazendo mais outra localização e no decorrer do dia, mano se tiver algum vídeo bacana aí é... algum assunto legal aí eu vou estar trazendo aqui pra galera do Free Fire aí eu vou estar trazendo também vídeo de Free Fire e também do Sigma, mano que o Sigma ele ficou fora de... do ar de novo servidor brasileiro mas acredito que hoje ainda deve voltar ou no máximo amanhã, beleza? então é isso, galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí deixa seu likezão se inscreve aí e é isso tamo junto é nóis valeu fui!